Beleza, atualizou, tá? Não sei pra quem consegue ver aí, ó, eu tô em 108, né, 108º, com o melhor da América do Sul. Vamos jogar aqui com o Klog. Gerald. Cara, eu tava 3 barra 5, agora eu desci pra 2 barra 5. Alguém deve ter jogado comigo aí, enquanto eu tava dormindo, ganhou de mim, e eu acabei descendo. Acontece muito. Bom, vou mostrar meu baralho aqui, que eu tô top com ele, né, renovar, andarilho, leto, carpenado, invocação. É o deck de Colgrim, né, quem sabe aí, depois eu vou tá gostando um pouco mais desse deck aí, só que ele tá com essa queda invernal agora. É o deck de sempre do Klog, com algumas modificações que eu fiz, tá, a minha versão do Klog deck, mudei algumas coisinhas, poucas coisas, 3, 4 cartinhas, mas vai magicida, bruxo, novato, mensageiro, né, o tartaruga, que eu pus um só, provavelmente o nego põe em 2, deixei uma faca, tá, e o resto daqui pra cima é praticamente igual a todo deck de Klog, tirando que eu pus uma invocação de Yennefer aqui, tá, e é isso, eu gosto muito dessa carta, pra mim é uma das cartas mais fortes do Gwent, porque você tira a carta mais foda que tá te atrapalhando do cara e põe no seu topo, quer dizer, a carta mais foda do cara você põe no seu topo, e como eu tenho muita carta que usa a carta do topo, então vocês imaginam, eu tiro a carta mais foda do cara, põe no meu topo e depois uso ela, então, essa carta é muito zica, tá, vamos voltar aqui pro jogo, chega de falácia, já mostrei o deck, dá uma conferida depois aí no meu canal, é, Nilfgaard Lock 2.0, julho, 2021 update, que é um deck da minha criação, tá, muito bom também, fez eu ganhar uns 5 rankings aí, eu saí de 20.000 e fui pra mais ou menos 5.000 da América do Sul aí, colocação de ranking, beleza, vamos jogar uma, muita conversa, né, lembrando que eu tô transmitindo só no YouTube, tá, tô fazendo um teste pelo Boia, aplicativo, e esse Boia, ele transmite o que você está jogando no celular, cara, olha que legal, eu tô aqui no Moto G7, não é um celular de ponta de linha, mas dá pra jogar Gwent, então é isso que importa. O áudio não deve estar muito bom, porque eu não tô usando microfone, a rua tá fazendo muito barulho ali, mas vamos jogar, vamos ver como tá saindo. Boa noite! Boa noite! Eu vou te dar. Tant their black-clad hides in Son, and we'll tant their black-clad hides again. . 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 Foi meio complicado, né? O cara fez uma barreirona lá Encaixou três cartas boas Vamos ver Qual que você está querendo saber aí? Eu faço aquele ali Não é esse, né? Esse é o tradicional, esses aqui O preto, sabe quanto é o preto? O preto, tá, esse aí vai Isso é uma carcaça só Mas é bobo? Esses são novos Bom, pessoal, então Eu estou aqui, né? Estou no trampo, na verdade Quando entra alguém aqui na loja Eu atendo a pessoa Não ligue com as vozes aí O jogo vai seguindo, dá pra jogar Dá pra transmitir suave aí pra vocês Não sei como está o áudio Vou dar uma conferida aí depois, mas Acredito eu que esteja bom Bom, está na hora de pegar firme com esse cara Porque ele já começou a pegar firme comigo, né? Vamos fazer isso aqui Pra arregaçar ele já Arregaçar ele Roubei a carta pra mim Pus no topo Usei o Enfer Muito cedo usei, mas Quem sabe assim ele desiste do jogo Pelo jeito ele está bem armado ali Ele não vai desistir, olha lá Cara persistente Vou ter que tirar um desses caras dele Vai ser difícil tirar, viu? Vai ser complicado O que eu vou poder fazer agora É o seguinte Eu vou passar Ou não Não, eu vou pelar com ele Eu vou Vou insistir no jogo Só que eu não vou usar isso aqui já não Eu vou Fazer uma loucurinha aqui Não, mas daí o Gerald vai ser usado Eu tenho que passar pra mim Não precisar usar o Gerald Não, o Gerald vai ser colocado em campo Então eu vou passar pra mim Não precisar usar o Gerald Ou não Eu não quero usar o Gerald já, entendeu? Vou passar Ele com certeza vai jogar Eu jogaria Só 8 pontos Olha o Robé aí na live Fala Robé Bom Então Como vocês sabem eu estou aqui na loja Eu vou atendendo Já veio 3 pessoas pra me atender aqui agora Eu estou jogando com o celular na mão Cara Ele usou uma carta muito boa agora Não tinha necessidade de desperdício Eu estou usando só o mínimo Ele usou muita carta Pra ganhar esse turno Eu usei as cartas mais podres do deck Com certeza ele usou as melhores cartas De desperdício Pra ganhar esse primeiro turno Que Praticamente Pra mim não vale nada Não subestimando Mas A gente sabe que ele gastou muita coisa aí Pra ganhar esse turno Enquanto eu gastei o mínimo Eu usei as cartas mais As mais medíocres né Do deck Vamos voltar o Cavaleiro pra cima Agora tá legal Vamos fazer topo dele né Vamos fazer o topo dele Tá legal pra fazer topo Tá bom Pra quem entende do deck do Clog É o seguinte Olha lá meu deck Eu tô com 8 cartas E o cara tá com 13 A ideia do Clog Como todo mundo sabe Ou pra quem não sabe Vai saber agora É fazer topo né Então tipo assim Olha lá ó O cara já tá com 13 cartas Eu tenho 8 O Clog Ele me dá Um buff Na diferença de cartas Do baralho tá O Clog Esse cara aqui ó O deck é feito Em cima dele ó Fim do seu turno Reforça assim Com o valor igual A diferença entre o número Dos baralhos Então só na diferença De agora Ele já vai ser reforçado Em 8 pra 3 E 5 por turno Tá Então já é muito Então vamos começar Devagarzinho aqui Olha o devagarzinho meu Eu vou deixar lá Quase 12 já Compra duas Devolve duas Põe um cavaleiro Põe um desgraçado Né Então esse turno Praticamente eu já ganhei Só fazendo isso Mas Não vamos subestimar né Vamos voltar O que tem que voltar Voltar um desse Voltar um desse E vou voltar um desse aqui E só num turno Eu fiz 24 Pra ele ali é muito E ó Cartas no deck 13 13 Cara E 7 cartas pra mim né Lembrando que o Clog Trabalha em cima das cartas do deck Essa faca volta Essa balestra pra cima Então 14 a 7 Lembrando que eu não tô contando A pontuação do jogo E sim As cartas do baralho tá O cara tá com 14 cartas no baralho Eu tô com 7 O Clog Funciona assim Se eu tiver 0 cartas Melhor pra mim Entendeu Eu quero muita carta no baralho Do cara E pouca carta no meu baralho Só desculpa o barulho aí pessoal Tô no trampo né Esperando alguém pra atender aqui na loja Bom vamos lá Ah isso aí que o cara fez pra mim não faz nem diferença Né Ele pôs uns negocinhos ali pra ficar atingindo Eu vou fazer o topo dele agora E ele vai ficar enjoado porque Eu vou botar essas cartas no topo dele Olha lá Ele tá com 14 Pus o Gerald Comprei Né Praticamente Comprando o Colgren agora Só se eu tiver a sorte de não comprar o Colgren Mas Praticamente eu vou comprar ele Ou o Leto Então vai ficar foda esse turnê Ele fez duas né Uma lestrinha ali Pra mim não faz muita diferença Bom vamos o pano aqui Que ainda a gente pode O pano pode O pano pode Se eu passar eu tenho certeza que ele não vai continuar né Ele vai usar a explosão agora Ele vai dar uma diferença aí de 20 pontos ou mais Isso agora nesse turnê Tudo previsível por enquanto Nada assim Opa Isso aí é fora do padrão Muito bom né Jogado excelente Mas gastou né Melhor carta do deck dele Bom Agora que ele gastou O top dele Tá na hora de eu fazer uma coisinha diferente aqui Gostou um dano né A toa E ele tá jogando muito bem Não tá jogando mal não Agora vem o dano né Mas muito dano aí O cara tá mandando muito bem Vamos lá Na tranquilidade Né Vamos pôr o senhorzinho aqui Pra dar um Pelo menos um mais 10 pra gente Aqui um mais né Mais 11 Foi uma diferença violenta Se ele continuar ali Ele tá sendo burro Eu não continuaria Diferença de 9 Mesmo ele podendo fazer Bastante ponto aí Eu Eu voltaria Não tentaria mais não Ele vai tentar Ficou uma diferença legal ainda Eu tinha uma última carta muito boa Mas ó A diferença ficou em 16 Ele vai upar aqui Vou pôr uma carta no topo dele Lógico Eu vou pôr a pior carta Ele não tem pior carta aqui agora hein Mas eu acho Mas eu acho que Ele não vai ter como reforçar isso agora Eu vou pôr esse no topo Olha lá 21 né E vou dar meu Meu drawzinho aqui Opa Na parte de baixo Sempre esqueço E dá o draw Volta E pronto Ó Tudo planejado Podia ter só passado também né Foi meio marco Mas não tem problema Tinha uma jogadinha errada A primeira De hoje Era só ter passado Que aumentava ali Bom Por enquanto Tudo tranquilo Tem que vir o Colgrin Pronto O Colgrin tá aí Eu já sabia Tinha poucas cartas Eu vou deixar Tirar esse cara Ótimo Pra mim tá ótimo É o que eu preciso Vamos tirar esse cara do meio Pra ver se vem o Leto Não veio o Leto Mas veio a carta muito boa também Então eu vou proteger né Lembrando que todo dano Tem que ser feito nesse cara Olha lá Né Ele tá com Armadura né O defensor ali Status que impede que o adversário Use outras cartas Nessa fileira como alvo O alvo só pode ser ele Então se ele tiver algum alvo Agora vocês vão entender Por que que o Colgrin O deck é baseado nele Porque é o seguinte Ele tá com 12 cartas no baralho E eu tô com 3 Então o Colgrin vai upar por turno A diferença entre os baralhos Então 9 fucking pontos Olha aí Dá uma olhada Por turno 9 Cada vez que o cara passar O Colgrin vai pra mais 9 Então O Colgrin vai pra 19 daqui a pouco Ele põe mais 9 de novo E assim vai seguindo O deck é baseado pra fazer essa jogada no final Ó o cara já desistiu O cara nem jogou É muito chato né cara É um bagulho apelativo No extremo Quem estiver assistindo aí Me dá um toque no áudio Tá muito ruim o áudio Subindo O ranking né Tô 3 barra 5 O que que eu tô agora Me dá um toque no áudio Beleza Beleza Vamos seguindo 3 barra 5 Opa Tem troca de poder aqui Evento de temporada Depois eu vou dar uma olhada Abriu hoje Tem um outro acesso antecipado Aqui que eu preciso jogar também Mas eu não vou jogar agora Tá Porque a hora Vocês pedem aí Eu faço uma live Disso aqui Isso aqui é outra parada Então É Tamo com 21 minutos de live já Caramba Segunda play Tchau 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 Deu um erro de servidor, vamos tentar de novo? Acontece muito, difícil. Eu não deixo isso se tornar um segundo soldado. Opa, abri de Colgrim. Deixa eu ver contra quem eu vou jogar. Puta merda, hein? O deck forte, eu acho. É, patinha de urso. O cara começando, desvantagem, fodida, né? Pro meu cobre. Já que ele pode gastar mais carta. Um monte de escudeira que tira a carta do deck. Realmente é um deck difícil pra mim esse deck aí. Olha lá, ele tá com 12 cartas já. Ai, se fodeu. Regaça no meio desse tipo de deck. Pessoalmente pra mim que quero fazer topo, né? Então. Fazer topo que eu falo, pessoal, é colocar cartas no topo do deck do cara. Pra dar uma diferença entre os decks. Pra assim eu conseguir jogar com a habilidade do Colgrim no final. Então o que que a gente tá vendo aí? Um deck pra mim é difícil. Talvez eu tenha que ganhar sem ser pelo Colgrim. E não usar o Colgrim é muito ruim, né? Porque o deck é baseado nele. Mas vamos tentando. O ruim nós já tem. Vamos aí. O que que vai dar pra fazer agora, cara? Cara, eu vou fazer uma coisa aqui que eu não gosto muito. Que é usar o draw. Não, vou fazer o draw não. Vou fazer aqui, ó. Por enquanto o cara tá extremamente na frente. Mas ele já usou muita carta boa, viu? Tipo isso aqui, ó. Isso aqui ele só pode usar uma vez. Ele tá se armando pra ganhar o primeiro jogo, né? Puxou o cachorro, o cuecas. Cuecas top. Só que ele não me puxou nada que me preocupasse ainda, né? Só isso. Me preocupa ele jogar isso de novo. Só desgraça, hein? Ó, vou ter que fazer um negócio que eu não gosto de fazer. Dar o draw. Fazer pelo menos um draw. Vamos ver o que que tem em cima aqui. Só pra me ver. Aí, ó. Já dá pra trocar. Já ativou os meus... Adrenalina do meu bruxo vibra. Bruxo vibra. Pra quem não sabe, o bruxo vibra, ele é o seguinte. Ele dá sangramento pra uma carta e põe a... Faz uma cópia da carta, né? No topo do cara. E a minha ideia do meu deck é colocar cartas no topo do cara. Parar sim, usar o cogri, né? É melhor que o cogri... Ele... Ele se reforça pela diferença do baralho. Ó lá. Mas o deck do cara também é de compra. Então eu tô fudido. Hum. É um deck muito difícil pra mim, assim. O cara tá usando muitas cartas do baralho. Aí quebro eu. Mas, ó. A hora certa de usar a mina é essa aqui, ó. Ele vai upar muito essa carta. Então eu vou esperar ele upar mais essa carta. E aí... Eu volto ela pro topo. Por enquanto não tem nada pra me voltar no topo. Então vai me quebrar um pouco. Que eu não vou poder usar ele agora. Caramba, o cara abriu uma vantagem sem ele saber, cara. Vou ter que fazer isso aqui, ó. Usar a habilidade do meu personagem. Vou fazer umas compras aqui pra mim poder fazer outras jogadas. Porque eu tô sem jogada. Boa. Aqui. Aqui. E topo cavaleiro. E vamos lá. Fazer pelo menos uma jogadinha, né? É uma vantagem aí. Pra mim nem é vantagem. Porque ele tá armando o circo dele. E aí... Eu percebi que ele tá com rívia ali, parece, pelo jeito. Se ele tiver com o rívia... Se ele tiver com o rívia... Não queria... Não queria. Mas eu vou roubar o rívia dele de volta. Credo, nada a ver. O que é isso que ele fez, mano? Ai, 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 ai. Bom, eu tô sem jogada. Esse que é o problema. Eu vou ter que roubar a menininha. Eu queria roubar o rívia. Acho que o rívia dele entra no próximo turno, cara. Deixa eu ver o que eu tenho no grave. Uma faca no grave. Nada a ver. Eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto aqui, cara. Tenho que pôr uma carta no topo dele. Vou só dar sangramento sem dar topo, ó. Bom, dos males o pior. Vou dar um draw. Pelo menos eu vejo o que dá pra fazer. Opa, esqueci aí embaixo. Ah, eu sempre esqueço isso. Para de esquecer isso. Beleza. Já é alguma coisa. Tudo isso pra ele usar o rívia agora, né? A Leon quis usar o rívia. Tá vendo? E colocando assim no caribico, porque... Vou ter que usar a menina agora. Pra mim até que não é ruim tirar 10 dele. A gente empata. Mesmo assim ele fica com o rívia. Não é ruim. Não é jogada ruim. Tá, vamos. Não quero empatar, cara. Esse é o problema. Empate não é uma opção. Bom, vamos lá. Empate dá vantagem pra ele. Certo? Então, eu vou ter que pôr uma carta agora mesmo sem eu não querer pôr uma carta. Ah, que chato esse jogo, velho. Que complicado. Empate pra mim é ruim. Vou ter que jogar uma carta a mais. Eu vou ter que pôr num token, porque eu não quero pôr cuecas, nem carta forte no topo dele. O importante é ter essa vitória aqui, essa primeira. Ele não gastou muita carta não, hein, cara. Jogou muito bem. Mas pelo que eu percebi, pelo pouco que eu percebi, o deck dele não é agressivo, né? Não é um deck que vai bater nas minhas cartas. Então, eu vou jogar com o cobre livre. Livre, livre pra jogar. Vou trocar essa. Quem sabe venha o leto? Não veio. Ele tá achando que eu não vou jogar, mas eu vou jogar, cara. Ele tá com menos carta que eu. Nossa, vai ser difícil usar cobre com esse cara, velho. Vai ser difícil usar o cobre com ele. Ele ainda vai dar um draw do rívia que ele tem ali guardado. Tô sem o leto. Tô sem proteção de cobre. Vou ter que gastar o máximo que puder. Então, vamos abrir aqui. Ele achou que eu não ia jogar. Olha lá. Rívia dele vai entrar daqui a pouco. E eu não sei se eu vou ganhar essa não, hein, galera. Porque o deck do cara é igual ao meu, velho. Praticamente. Ele não usa cobre só, mas ele é de comprar e... E pôr carta do topo. Isso me atrapalha demais, cara. Ele pôr carta do topo dele. Isso aí... Porra, fode eu da maneira. O meu grave aqui. Tô dando uma olhada aqui. O que eu posso usar do grave, cara? Do criatura. Eu não tenho nada, assim, que vai dar uma vantagem agora. Pô, comprei bem. Volta essa. E volta essa. Vou jogar cobre sem proteção, velho. Foda, cobre sem proteção. Vou jogar. Vamos, seleciona aí, meu irmão. Por isso que eu não gosto de jogar celular. Olha os bugs que dá. Olha lá. Ele vai jogar horrível daqui a pouco. Destrói a unidade mais alta, credo. Nossa, o cobre tá uma diferença legal, do 4 pra 9. Vou pôr ele já. Vamos ver. Se ele não matar esse cobre aí, né? Ele tá com uma vantagem absurda, né? Três cartas na frente e tudo. E vai ter que pensar bem no jogo dele aí. Porque se o cobre for crescendo, né? Acho que ele não esperava um cobre, né? Então... Olha lá. Ele vai tentar matar. Vai tentar matar o cobre. Cara, eu vou passar, porque... Não, eu duro que se eu passar, cara... O cobre não vai crescer. Né? Vai crescer seis, vai ficar 21 e ele vai reinar. Então... Vamos aqui. Olha que carta boa pra ter pegado no topo. Agora o cobre passou ele. Eu acho que ele vai ter que usar mais umas duas, três cartas. A menos que ele vai atirar o cobre agora. Vamos ver. É, ele vai ficar com duas cartas de vantagem, mais quatro pontos de personagem ali. Matou a menina, mas o cobre vai voar. Isso não é o suficiente. É, mas ele deu uma diferença muito maior agora pro meu cobre. Ele deu sete. Né? O parado dele... Como ele compra muita carta... Ele deu... Ele jogou errado pra caramba. Sem perceber, eu tô tendo vantagem no jogo. Olha lá. Eu não sei o que ele tá fazendo ali, mas... Ele calculou um negócio legal agora. Ficou 31 lá. Só que ele usou todas as habilidades, né? Ele acha que meu cobre acabou. E a minha vantagem vem agora. Porque ele vai ficar sem... Ele vai ficar com três cartas, né? Sem nada no baralho. Vai ficar zerado. Eu só tenho que torcer pra comprar uma menina. Que tava no topo. Eu não sei por que não tá mais no topo. Vamos lá. Ixi, não veio. Fudeu. É, eu tive azar, cara. Ela veio no topo todas as vezes. E... Veio na minha mão. Ela que ia voltar ao cobre agora no final, mas... Muita desvantagem, né, cara? Muita burrice também. Fazer o quê? É o que tem pra hoje. Já invocou cueca. Já invocou... Invocou carpenado. Não, ele começou muito bem, né? Olha, se eu tivesse com a menina pra avocar o Colgrin, cara... A diferença era de... De 6 pra 20. Caramba, velho. O que esse cara faz aí? Essa carta é muito boa, né, mano? Troca as cartas do... Do Grave com... Ó, deu uma vantaginha pra minha carta aqui também, né? É, essa eu vou perder. Infelizmente, eu não comprei a menina. Eu coloquei ela no topo quatro vezes, né? Eu ia usar ela pra quê agora? Pra voltar o Colgrin. Olha que diferença. Seis pra vinte, o Colgrin ia reinar agora, velho. Podia não ter usado o Colgrin, né? Como que eu ia saber que ele ia usar isso aqui? Ia dar uma vantagem fodida pra mim ganhar o jogo. Vamos fazer o quê? Vamos ver o que tá no topo. Olha, ela não tá no topo. Ai, que desgraça, cara. Ainda vou poder invocar um cavaleiro. Até que eu joguei bem. Imagina o Colgrin agora dezenove pra cinco. Ia ficar quatorze. Ai, ai, ai. Impossível ele ter tanta carta ruim que ele não faça vinte e oito, né? Impossível ele não... Ah, ele tem o eco. Então ele já... Vai matar já. Destrói mais alto. É isso. Desobalei ainda. Porra, quase que ele não fecha. Quase que ele perde, cara. Que cara ruim. Ai, que azar. Agora eu não posso falar se eu fui ruim ou fui bom, né? Porque na verdade eu só não comprei a carta que eu precisava. E se eu tivesse esperado o Colgrin, eu tinha ganhado. Beleza. Então, tipo, não foi nenhuma jogada ruim que eu fiz. Foi uma questão de não comprar a carta. Infelizmente, né? Mas... Ganhei uma, perdi uma. 2 barra 5. Vida que segue. Bateria tem? Tem bateria pra mais... Deixa eu dar uma olhada aqui. Pra mais uns dois jogos, vai. Se eu tivesse esperado o Colgrin, eu tinha ganhado. Hum, ouvindo o áudio aqui, o áudio tá legal. A vantagem pra mim é o deck do gelo, né cara? Olha lá, o cara põe até o char dele entregando. O deck do gelo, o deck chatíssimo. E é o tier deck do momento, né? Deck do gelo. Apesar que o deck que eu perdi agora, falar pro seu, não sei como que o cara ganhou, mas tá bom. Sei sim, eu não comprei carta. No Gwent é assim, cara, é... São foda. Olha, o cara já tá desconectando. Ixi. Acontece muito no Gwent, às vezes o cara vê o deck que você tá jogando. O cara vai embora. Esse cara sabe que eu tô jogando de Colgrim. É desvantagem pra ele. Não é, viu? O deck de gelo é o tier deck do momento. Mas, velho, ele não consegue parar o Colgrim, então... Olha lá, velho doquinho arrombado esse, né, cara? Vamos pôr o nosso carneirinho aqui, nosso bruxo adepto pra evoluir. Enquanto isso, vamos entrar daqui depois, né? Acho que é a melhor jogada. Cara, tem que tirar isso do jogo. Isso aí upa muito. Eu já vou tirar isso aí daqui a pouco, já. Opa, foi nele ainda, hein? Que sorte. Minha mão não tá excelente, mas... Poderia tá melhor, né? Olha lá. O deck do gelo é chato, cara. Pensa em um deckinho. Tem que tirar alguma coisa aí dele, cara. Urgente. Eu deixo ele jogar essas cartas também, né, meu? Deixa ele jogar essas cartas. Deixa ele curtir o baralho. Esse aqui é bom pôr no topo. Nenhuma dessas cartas é boas pôr no topo, na verdade. Então eu vou só embaçar o jogo aqui. Atrapalhar ele, né, na verdade. Melhor escolha... Acho que é isso. Beleza. Atrapalhar ele. Ele usou cartas excelentes aí, né? Tá gastando carta. Esse é o problema da galera. O nego faz de tudo pra ganhar o primeiro turno. Gasta muita carta boa. Ele gastou muita carta boa aí. E aí, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Custo 10, né? Esse cara eu não lembro, mas... Custo 8. Esse também... Esse aqui é porcariazinha. Mas esse aqui também. Mas as duas de cima é cartas top. Esse cara eu não lembro como ele evolui, cara. Já tá 5 essa desgraça. Vai lá, vai usar outro monstrão. Começa o opressor desse deck, né? Então... A menos pior seria essa. Mas eu não quero mandar nenhuma dessas pro topo, cara. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Lembrando que eu mando carta no topo, né? Faço uma cópia. Olha lá. Concede sangramento. E se tiver adrenalina, que ele já tá, faz surgir uma cópia base dessa unidade no topo. Então... Nenhuma dessas 5 que ele pôs em campo eu quero pôr no topo dele, cara. Porque eu não quero que ele use essas cartas de novo. A menos pior é essa aí, ó. Ah, mas eu vou ter que... Ó. Meu Gerald vai entrar agora. Tá 5 a 5. Então eu vou fazer um topo chato lá pra ele. Olha lá. 16 a 11. E o Gerald vai entrar dando grau. Boa. Deixa eu lembrar aqui o que esse cara faz. É, muito legal. Descarta aqui a unidade, reforça, né? É um monstro mesmo sagrado esse cara. Fazer mais topo pra ele. Pôr de novo essa desgraceira aqui no topo dele, hein? Ele que fique com... Ele vai passar, eu acho. Porque ele tá na vantajinha, hein? Ou não. Vai empatar, eu acho, né? Beleza. Ele quer continuar jogando aí, ó. Chato. Não queria usar a minha Winifer, né? Mas ele tá me obrigando a usar. Vamos ver a mais forte dele aí. A 9. Você é obrigado a usar esse desgraçado aqui, cara? Eu não quero usar ele nem... Nem ferrando. Então eu vou ser obrigado a usar minha... Meu... Meu poder aqui de... Personagem que eu não gosto de usar muito, né? Fazer o quê? O oponente conexão perdida. Ô, louco, velho. O cara já tá desistindo. Esses caras é tudo... Tá foda. E olha que eu tô jogando com o Teardec do momento, hein? Número 1 aí. Ou número 2, né? Sei lá. Número 1, eu acho, né? O Gelo. Teardec do momento. É ele, né? Baralho de bruxos lá. O Clog que eu tô usando também é um Teardec. Mas é um Teardec já mais antigo. Aí roda muito. Pra mim é o melhor deck sempre. Que eu sei jogar, né? No caso. O cara tá saindo fora mesmo. Em conexão com o oponente perdido. Quando eu escrevo isso aí... É porque o cara tá vazando. É, ganhei. O cara desistiu. Depois que eu usei a minha habilidade aí, né? Ou não sei. Saiu fora. Fica chato. Porque vocês nem conseguem assistir o jogo do final, né? Nem conseguem entender o que aconteceu. Mas ele viu que eu usei a minha habilidade ali de... De personagem. Praticamente eu passei muito o jogo ali. Tava meio empatado. Ele viu que não... Que eu só tava usando ele, né? Só tava... Cozinhando ele. Acho que ele percebeu que eu tava cozinhando, né? Então... O que que é cozinhando? Eu não tava jogando as... Fazendo as... Né? É... As melhores jogadas. Tava só cozinhando ele pra ele gastar as cartas dele. 2x1. Transmitindo pelo Boia. Vamos ver bateria. Vamos ver bateria. Temos 17%. Lembrando que estou transmitindo pelo celular pela primeira vez. Usando Boia. Boia. Achei eu lá no Boia. Geralmente o pessoal usa pra Free Fire. É Panteon. Underline BGX. Instagram também. Beleza? Twitch também é... Isso aí. Panteon. Underline BGX. Vamos lá. Tô jogando aqui do trampo hoje. Se chegar a galera aqui na loja tem que atender. Tô com o celular aqui. Tô fazendo umas coisas no computador. E... Jogando Guente. Mexendo aqui no Excel aqui. Tá? Vocês não ligam. Se vocês ouvirem aí... Barulho de teclado. E mouse. Que eu tô realmente trampando. E tô com... Com o Guente na mão aqui. Né? Enquanto dá, tá? Se chegar alguém aqui eu tenho que atender. Por enquanto hoje tá uma... Terça-feira de boa. É isso. Cara, eu quero ver se eu fecho essa temporada. Pelo menos no ranking... Meu objetivo, tá galera? É ranking 2. Porque quando termina a temporada você cai 2 rankings. Daí eu paro no ranking 4. Meu melhor ranking foi o ranking 5. 5 barra 5. Faltou uma vitória só pra mim pular pro 4. No último dia eu não consegui. Vamos ver. Eu tenho 21 dias agora. Eu quero realmente chegar no ranking 2, cara. Pra quando virar a temporada eu passar pro ranking 4. E eu brigar do ranking 4 subir pro ranking 1 ou 0. Né? E todo mundo sabe que o ranking 0 e o 1 ali... Seja... Vai estar no ranking pro. Que é meu objetivo. Né? Virar um... Quem sabe um profissional de Guente. Não é fácil. Mas... O jogo mais pela diversão. Mas... O jogo mais pela diversão. Eu vou fazer uma... Não é fácil. Não é fácil. Eu vou fazer uma rota. Vamos pro... Eu vou fazer uma rota. Como eu'll... Eu vou fazer uma rota. Demora, não tá achando ninguém Galera, deu uma bugadinha aqui, viu 50 minutos de live Cara, eu queria jogar mais um pouco Mas eu tô com 15%, dá pra jogar um jogo Pra gente finalizar essa live rápida aqui Ele deu uma bugada na... Galera, eu vou sair e já volto aqui Vamos ver Só um minuto E aí E aí E aí E aí E aí Bom, vamos Caramba, 14% Vamos jogar o último jogo aqui Último jogo de hoje Transmitindo pelo Boia pela primeira vez, né Achei muito legal, mas pelo teste de jogar E... Vou deixar esse vídeo aí pra vocês verem Cara, muito legal a qualidade de celular O áudio não é horrível Eu tô transmitindo sem fone, velho Pra vocês terem uma ideia Próxima vez Jogo que eu tô com uma vantagem tática Ai, que desgraça Ê, Ê, Ê É, Ê, 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 Ê É, Ê, Ê, Ê Bom, vamos lá O cara botou um bruxo chato ali Matá-lo eu não posso, então Irei pôr a carta no topo dele Pra quem não sabe o que essa carta faz, tá Ah, Cíntia Mobilização Que é pôr ela na fileira cor pra cor Faz surgir um guardião, né No caso uma carta Que é só 3 de força no topo do cara Pra gente poder trabalhar o Colgrim No fim do turno No fim do turno reforço a C com o valor igual a diferença Entre o número de cartas nos baralhos A diferença agora é 2, 14 pra 16, né Lembrando que eu estou falando do baralho, tá galera Não estou falando dos pontos da partida O foco desse baralho Clog, né, do Colgrim É que O meu foco nem ia ganhar, cara É só colocar o Colgrim Aqui colocando o Colgrim Praticamente eu ganho Agora o Colgrim com o Leto É o outro caminho que eu Dificilmente eu perdi O Colgrim usa copiando o Leto Cara, por enquanto está muito tranquilo Até demais Parece que ele está economizando muito a carta Vamos ver o que ele vai começar a aprontar aí já, né Esse bruxo eu não quero pôr no topo dele Muito chato, muito bom Gosto muito dessa carta Pois eu vou vir jogar com o meu baralho de bruxos Que não chega a ser um Tier 1 Lembrando que Eu não sei, esse deck dele aí Não lembro qual deck que é Mas não é o Tier Ele não está com o deck Tier 1 Ou ele está com o deck de bruxo Não chega a ser o deck Tier 1 Tá, ele é um Tier 2 Mas eu tenho esse baralho também É um baralho forte Se não prestar atenção Você perde, cara Perde mesmo Tá Não tem nada para me pôr no topo dele Ainda E eu estou sem jogadas Por enquanto Estou bem sem jogadas Ele não está me pôr no cartão ruim na mesa Só toque E é isso que o baralho de bruxo faz Ele faz um monte de toque Aí ele vai pôr o bruxo que upa todos os bruxos E assim vai indo Olha lá É um baralho muito bom Para o primeiro turno Excelente, na verdade Um dos melhores baralhos para o primeiro turno O problema desse baralho é que ele não aguenta Depois, né Não aguenta a parada depois E ele não me causa muito dano Isso é ruim para ele, não para mim Cara, eu fiquei sem jogada Estou com muita carta boa na mão Tem que trocar um pouco de carta Boa Agora sim Eu vou usar Voltar a essa mina Ele talvez Ele vai usar o bruxão agora Ah, ele está com O Rivia, tá? Está trocando o deck ali O Rivia dele está na ponta lá O Rivia que eu falo é essa carta, tá? Quem não sabe Andarilhos do Crespúculo, né? Carta pelona nova demais Todo mundo está usando Deck Tier tem que ter É isso Bora ganhar Ele está armando uma bela de uma coisa ali Caramba, o cara quer ganhar Tudo que é jeito E quem não quer? Ah, eu não lembro se ela embaralha Deixa eu ver se ela embaralha ou ela volta Embaralha Embaralhar é ruim Se for para embaralhar Que embaralhe Isso E isso Né? O Leto também pode embaralhar agora Não, talvez eu use Vamos aguardar Vezemir É isso Usou o Vezemir, né? Ah, eu já esperava o Vezemir Nenhuma surpresa Vou ter que usar o Cavaleiro Não queria, né? Estou com muita carta boa na mão É muito ruim isso E vou usar o meu Grande Cara aqui Vou ter que voltar Algumas cartas, cara Primeira coisa que eu vou voltar É o Rivia Então Vamos voltar O Rivia Vou voltar Isso aqui E vou voltar Isso Porque eu quero usar O Vampirinha ali Deixei 53 Para apertar ele um pouco Ele vai usar o Rivia Agora em algum lugar Aí Ele já deu o máximo De carta no baralha Vamos dar uma olhada Na bateria E eu estou com medo De acabar 9% Beleza Lembrando Que eu estou no Moto G7 Roda bem Aguente, viu? Até o Moto G6 Roda legal Agora ele está lotado De carta ainda Não sei nem o que ele faz Mais aí Ai, cara O cara está pensando Eu estou fazendo Eu estou feliz Para caramba Porque eu estou usando O mínimo Estou guardando As três melhores cartas Que eu usei Não precisei usar nada Top Para parar ele No fim do turno O que é? Como é essa carta aqui? No fim do turno Destrói essa carta Esse foi o único boost Na ataque Olha Usou a rívia Deu um draw Cara Olha que maldade Isso que eu vou fazer agora Eu acho muito fodido Essa jogada Eu vou pegar a rívia Para mim Vou ficar com dois rívia Dois draw Nossa É o pressor Essa jogada Lembrando que o topo Está igual ainda Seria ruim Usar o Cogren Agora O topo Está muito igual Olha lá Com propriedade Pedra Usou a habilidade dele Para dar uma diferença Deixou 15x15 Eu vou jogar com a vantagem Na carta agora Podia até pôr um topo Para ele Mas Eu acho que ele vai passar De volta Porque eu vou ficar com 51x65 Se ele pensar nisso aí Eu vou perder Então vamos passar aqui Ficar com a vantagem De uma carta Ele usou muita habilidade Do personagem dele Tudo mais Cara, resumindo Ele gastou carta Para caramba E eu fiquei com o rívia dele Nossa, muito bom isso Fiquei com dois rívia Um rívia upado Que era o meu De antes E um rívia novo Para mim está ótimo Melhor aqui Se possível Lembrando que eu preciso Fazer um pouco de topo Espero que ele jogue Espero que ele jogue Jogar para mim Seria ótimo Se ele jogasse Agora se ele não jogar Para mim vai ser meio ruim Pelo Zerken Nem tanto Já estou com o Leto Só preciso fazer topo Porque 12x12 De baralho está ruim Para mim Mas eu vou ter Dois graus de rívia Então Talvez o Cobre reine Se o cara está demorando Para decidir Se ele jogar É perdido o jogo Para ele Vai jogar Boa Era tudo o que eu queria Eu queria que ele jogasse Ótimo Eu vou pôr no seu topo Essa carta Você adora jogar Para ela Combinho chato Para mim está ótimo É tudo o que eu queria Para mim É fazer topo É eu que eu quero 13x12 Finalmente Fala foi ter comprado Essa desgraça Desse cara Eu não sei Se eu invocar o rívia De novo Ele dá um draw Os ombros Cheam top Boa Essa jogada Vamos gastar um pouco Bom Já estamos Na diferença De 13x11 Muito pouco Para o Cobre ainda Vou ter que precisar Dar uma olhada No Grave aqui O que dá para nós fazer Aqui Para encher o topo dele Órrível Contra rívia Boa Foi jogada Essa jogada Quebrou um pouco Quem falou que não Então vamos usar Uma carta Aqui para buscar topo 13x16 E eu com a vantagem Na carta Espero que ele passe Agora Isso aí é muito bom Que eu gastei O meu Meu triunfo Ali né Eu não tenho nada Para fazer aqui Depois Quero guardar Esse Cobre Ele não passou Ele viu a vantagem Infelizmente Ele está jogando bem Eu dei azar Nesse rive Aqui Nesse geral Matou o meu outro Estava nove Se tivesse oito Não tinha feito nada Hum Que azar Podia ter sido no couro Então 4% de bateria Que desgraceiro 15x15 Ele vai passar Vai upar o char dele Eu já Sabia disso Eu vou ter que gastar Aqui Beleza E aqui É vantagem Para mim Fico com O maldito Do Cobre Na mão É tudo Que eu queria Né cara Não precisava Usar ele A diferença Está de 5 Tá Vamos ver Agora O que vai vir Carta Para fazer topo Cavaleiro Que não era Para estar aí Belas Vantagens Belas Vantagens Não é ruim Ótimo Vou ser o primeiro É só isso Que eu não gostei Muito Mas tá bom Ah só tô com o cavaleiro Para pôr no topo Venha ele Tá 5 de baralho Para 11 De baralho dele 4% de bateria Ai ai Vou conseguir fazer um 3-1 Será? 3 vitórias Uma derrota Tá 2-1 Não tô falando Da sua partida Tá Tô falando Joguei Essa é a quarta partida Eu ganhei duas Perdi uma partida Esse é o quarto oponente Ganhei de dois caras Perdi um Tudo indica Que eu consigo Ganhar desse Vamos ver Bateria tá no pelo Galera 3% Mas vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vamos torcer Calma aí Pra mim Fazer uma jogada errada Eu vou fazer Não É isso mesmo É isso aqui Depois do Kogren Então Pra mim Não fazer uma jogada errada Aqui Tentar jogar um pouco mais rápido Que tá acabando a bateria A bateria tá no pelíssimo Beleza 13 Agora a Kogren Pra diferença de 7 Muito bom Espero que ele não tenha Uma carta de banir Ou esteja guardando Alguma carta de De tirar Mata bicho Vamos 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 torcer Fala que esse cara Tá jogando muito lento Minha bateria tá no pelo Galera Vamos dar uma olhada Aqui 3% ainda Então beleza Vamos meu irmão Vou ter que pôr até no carregador Aqui pra garantir Que esse cara Não me mate Mate não Que ele não me embasse Porque parece que ele sabe Que eu tô sem bateria Ele tá assistindo a live Porque Como que pode Um cara jogar Tão devagar assim Bom Carregando Tchau 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 Tchau